Curte pegar aquela estrada cheia de terra, pedra, buraco? O carro sai até marrom de tanta lama, né? Então talvez você goste da rua que eu vou te mostrar agora. Mas sabe quem não gosta? Quem mora lá, né? Quem tem em casa ali. Eu tô falando da rua Everton Ribeiro dos Santos, que fica no Abranches, aqui em Curitiba. O povo já não aguenta mais ligar pra prefeitura, um 5-6... Detalhe, essa mesma rua fica a menos de um quilômetro de uma usina de asfalto. A reportagem é do Lucian Piquet. O Antony Benck tentou subir a rua de bicicleta, mas não teve jeito. O risco é de quebrar a bike ou até se espatifar no chão. De bicicleta eu já cheguei a cair, quase fui lá pra baixo, porque com essas pedras lisas aí acabou não freando a bicicleta. Bruno também já caiu de moto na rua. Chegando na porta de casa ali, ó. Na hora que eu fui entrar, passei no buraco, uma escorregou e acabei caindo ali, na frente de casa. Isso aí é um perigo, né? Porque se está um pouco embalado mais, ele pode bater a cabeça numa pedra, alguma coisa assim do tipo, né? De carro, pouco se arrisca. Este aqui precisou subir de ré. Este outro enroscou o para-choque ao sair da garagem. A última chuva lavou todo o saibro colocado pela prefeitura, que foi parar lá na última casa onde mora a ID. Aí derruba a cerca, derruba o portão. Passou a chuva, tem que ir correndo com uma enxada, puxar, fazer a limpeza pra poder entrar dentro de casa. Ela só não invadiu ainda, porque volta e vem, a gente está fazendo a valeta aqui na frente. Mas é um horror isso aqui. E vem tudo, né? É tudo, é pedra, vem lixo, vem tudo. Tudo que se possa imaginar, porque a vazão da água é muito forte. A situação era tão crítica aqui no final da rua, que os moradores das duas últimas casas juntaram um dinheiro e pagaram um caminhão de concreto, pra amenizar um pouco a situação. Os carros até que descem. Só que subir, não sobem de jeito nenhum. E é por isso que o Marcos, que é marido da ID, ele teve que improvisar essa garagem aqui em cima pra guardar os carros. O que você usou aí? Material reciclável, Marcos? É isso, material reciclável, daí a gente fez, né? Pra os carros não descem, os vizinhos todos aqui também, esses buracos, crianças caindo, idosos também, que tem do lado aqui, né? Que vem o Kombi da prefeitura buscar pra subir, é difícil, quando chove, pior ainda, né? Já teve situação de carro que desceu lá pra baixo já, foi parar lá no meio do mato já, por causa disso aqui, né? Agora que a gente fez um concretinho com os vizinhos. A água da chuva cava buracos na entrada da garagem da Eliane. Pra entrar na tua garagem aí, tem que ser devagar, senão estraga a suspensão, né? Com o tempo. Traga já, já estragou. Já estragou, já teve que trocar, tanto que um pneu, os dois já dá problema, já tem que levar na oficina e trocar, já estragou sim. Quando o tempo está seco, as netinhas sofrem com a poeira. Minha netinha ali tem também já, a rinite ataca o pó, nossa tadinha, ela sofre bastante. Em casa também, tem meu filho também, que é base de remédio, o pó aqui é demais mesmo também. A prefeitura diz que não pode fazer asfalto porque a rua fica numa propriedade particular. Mas peraí, ela não tem nome? Rua Everton Ribeiro dos Santos? Não tem saneamento básico? Olha aqui. Passa aqui o carro do correio, passa o carro do lixo, os moradores pagam a conta de água, pagam a conta de luz, estão dispostos a pagar a parte deles do asfalto? Prefeitura, o que está faltando pra asfaltar essa rua aqui? Todas essas necessidades que o povo precisa, a gente tem aqui. Só que eles alegam que não podem colocar asfalto, por quê? Porque é uma área particular, é porque tem que brigar com não sei quem, que não sei quem, aquela mesma balela de sempre. E o povo aqui já está de saco cheio. A minha vida inteira eu estou ouvindo que a gente está pedindo e pedindo e pedindo, já fizeram baixo assinado, já foram na prefeitura. É uma luta diária que a gente tenta melhorar uma coisa que a prefeitura já tinha prometido, já tinha falado que estava no orçamento, já tinha falado, já tinha feito algumas promessas e até agora nada. Nós rodamos aqui pelo bairro Abranches e descobrimos que a rua Everton Ribeiro dos Santos é a única da região que não tem asfalto. E curiosamente, ela fica a aproximadamente 500 metros da usina de asfalto norte da Secretaria de Obras da Prefeitura de Curitiba. Asfaltaram aqui a vila inteira, pode ver até os subidões lá que a gente mal imaginava que ia conseguir asfaltar, os pessoas asfaltaram e a nossa única rua aqui que ficou sem asfalto. Isso é, a gente fica indignado, né? Aqui todo mundo trabalha, todo mundo é trabalhador, todo mundo se esforça para comprar o seu terreninho aqui. Então a gente lutou, a gente fez de tudo para ver se conseguiu. E olha, faz anos que a gente está nessa luta aí, anos. Agora, se a Prefeitura entrasse com uma parte do custeio, do valor e dividisse com os moradores, vocês aceitariam para ter o asfalto? Com certeza, a gente aceitaria sim. Imagina você aqui, tudo assaltado, fica até mais bonito para você até arrumar a casa, tudo mais legal, né? A gente aceitaria sim. Com a palavra, a Prefeitura de Curitiba. Ah, não tem a Prefeitura de Curitiba? Não tem. Não tem, rapaz do céu. Nós procuramos a Prefeitura de Curitiba, a nossa produção. Até agora não falaram nada. Não falaram nada. Tá? Mas o balanço geral vai aonde está a sua indignação. Prefeitura de Curitiba, Rua Everton Ribeiro dos Santos, Abranches. Por favor, dá uma olhada para o pessoal ali. 500 metros deles moram da usina de asfalto, tá? Quem sabe a gente não consegue aqui formar uma parceria, todos juntos, para ajudar essas famílias que moram aí nessa rua, né? Tá bom? Vamos mudar esse crédito aqui, depois da reportagem, né? Obrigado, vem aí a Hora da Venenosa. Um grande abraço para você. Amanhã tem mais.